Feliz Ano Novo, farofeiros! Vou mostrar pra vocês como que é o Ano Novo aqui na minha cidade, em Barrie, Ontario, no Canadá. Vem comigo, já tô aqui no esquenta. Tô tomando eggnog com rum. Isso é gemada com rum. E aí, daqui a pouco, os meus amigos vão estar chegando. E mais tarde a gente vai lá pra cidade, pro centro da cidade, que vai ter queima de fogos, banda, brinquedo de graça, foto de graça, tô de graça. Vou mostrar pra vocês. A gente decidiu fazer a festa de Ano Novo na nossa casa, porque fica perto do centro da cidade. Meus amigos foram chegando, a gente ficou brincando de karaokê, comendo alguma coisinha, pra depois a gente poder ir lá pro centro da cidade. Como vocês sabem, tá inverno. E aí, a gente prefere ir pra lá só quando tá próximo do horário dos fogos. E aí, eu tô segura, dizer que não te quero, colocando as aparências, nos passando as evidências. Como o fuso horário aqui do Canadá é diferente, nós estamos há duas horas atrás do Brasil. Conseguimos assistir a queima de fogos no Brasil e dar Feliz Ano Novo brasileiro pros nossos amigos brasileiros. Depois disso, nós fomos andando até o centro da cidade e tô mostrando aí um pouquinho do evento pra vocês. São vários brinquedos de graça, gratuitos, que podem ir adultos e crianças. Eu tava ali na fila, mas uma criança ficou empacada, fui pra outro brinquedo. Esse daí é um labirinto, e é só você chegar e brincar mesmo. A moça orientou que a entrada era pelo outro lado. E aí, eu fui com os meus amigos. Vou mostrar pra vocês um pouquinho como que é o labirinto. E como é divertido também pra adultos, porque a gente não consegue ver por cima, ó. Ah, mas você tá muito velha pra isso. Meu querido, até emjeção na testa se for de graça. Esses brinquedos aí de graça, eu falei, o quê? Eu vou aproveitar, me divertir. Mas óbvio que pra família com filhos deve ser muito mais legal, né? Ver o sorrisinho na cara da criança. E o melhor de tudo, você não ter que pagar pro seu filho se divertir. Eu vou jogar hockey, que vai ser que acertar as luzes. E aí, ó, pra vocês verem, terem uma noção. Ali tem banheiro químico e lá tem o sol da banda de velho. Pra quem não sabe, aqui no Canadá, o hockey é um esporte muito comum. É como se fosse o futebol pra gente. E aí, sempre que tem esses eventos na cidade, tem essa brincadeira aí que você precisa acertar o disquinho nessas luzes. E você tem o direito a quatro tentativas. Como vocês podem ver, eu fui péssima. Mas também nesse esporte aí, só fui descobrir morando aqui no Canadá. Mas também não que eu seja boa em esportes, né? Já Pereirão arrasou. Conseguiu acertar pelo menos duas. Aqui nós temos a praia. Mas o evento não acontece na praia. Ele acontece no City Hall. E na frente do City Hall tem essa pista de patinação também gratuita. Mas que eles não alugam os patins. Então você tem que levar o seu próprio ice skating. Fui caminhando com os meus amigos pra dentro do City Hall. Porque lá também tem outras atrações. Esse ano tava mais fraquinho do que ano passado. Ano passado tinham mais opções de entretenimento dentro do City Hall. Mas vou mostrar pra vocês o que tinha esse ano. Uma observação importante é que esse espaço é climatizado. Então lá dentro é tudo aquecido. Nos outros anos tinha cabine de foto gratuita. E esse ano eu não vi acontecendo. Porém tinha pintura facial. Gratuita também. E aí eu fui lá correndo fazer a minha. Eu amei o resultado. Achei uma gracinha. E todas as minhas amigas fizeram também. E eu quero saber o que vocês acharam. Ficou legal? Depois fomos pro lado de fora. Assisti o show da banda que tava rolando. Eles tavam tocando rock. E tava bem frio. Vocês podem perceber aí pela cara dos meus amigos. Que eles tavam com frio. Vou deixar agora um trechinho da banda. Pra vocês sentirem a vibe. Aqui é proibido você beber nas ruas. Mas durante o ano novo pode. E tinha essa barraquinha vendendo champanhe. E eu fiquei surpresa com o preço que eu achei muito barato. Se você é friorento que nem eu. Vai amar saber que lá tem fogueiras gigantes. Pra você poder se aquecer junto com a sua galera. O evento conta com algumas opções de fudge truck. E vocês podem ver que por Barry ser uma cidade pequena. De 150 mil habitantes. Até que tinha bastante gente no evento. Como eu já tava perto da hora dos fogos. Eu e os meus amigos fomos pra um lugar. Onde tinham menos pessoas. Pra gente poder ver melhor os fogos. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 E vocês podem ver melhor os fogos. Eu e os meus amigos fomos. E aí após os fogos nós retornamos pra casa. Ainda ficamos um tempinho com os nossos amigos. E logo em seguida fomos descansar. Se você gostou desse vídeo. Não deixe de curtir. Ativar o sininho. Comentar o que você quer ver mais de Barry do Canadá. Deixa nos comentários. E continue acompanhando a gente. Feliz ano novo!